Mas o Pedro Jorge marcou para o Aça, Didira na cobrança. Vai para a bola, Didira capriciou para o time do Aça, largada a bola na grande área, cortou a zaga, despacha a zaga do Vitor Paraíba. A zaga antecipa, corta na primeira, Didira recupera, meteu na frente do comando, vai o Bertoleno, arriscou para o gol, chega o goleiro, acaba com a festa. Boa derrota, Tarlyson para a bola, capriciou para o time Elvinegro, essa o foco contra o barraco do Jefferson, levantou na boca do gol, Jefferson de Mujacassu. A força do perigo da boca do time do Anza, como é o Bertoleno, vai se embora para o campo de ataque, passou por um, recolheu, passou por mais um, botou na frente do comando, aparece rasgando o Alex, bota a bola para fora. Pelo mato, levantou na boca do gol para a Bixosa, a bola passou por ele, chegou o Didira no chute direto para o gol, para fora. Um defio, Tarlyson na cobrança. Tarlyson para a bola, capriciou, largou na boca do gol, chegou, cortou uma zaga de cabeça, meteu no mercúrio da cabeça. Da bola para ali de fundo, extra novamente agora para Celestino, invade o setor direito, o campo ofensivo, Batata, fuzilou para fora. Um balaço do banheiro, direita de ataque, vai levantar, levantou na boca do gol, falhou a zaga, botou com Vitor Paraíba, Aurélio vai tocar uma bomba para o gol, explodiu na zaga. A bola sobra novamente com Vitor Paraíba, pelo time do Cruzeiro, pressando o Cruzeiro, vai cruzar na grandeira, cruzou, cortou a zaga, bota para fora, fala Osaldo. Detalhe que o Celso agora há pouco cobrou muito do Web. Olha a boa bola agora com o Júlio Viçosa, recebeu pela Megan, vai largar, Cruzeiro, o time se defende, o asa taca de Didira, chegou, chegou o goleiro, já passou. Tenho de ideia, agora empurrou uma frente, deu o comando, boa bola para Vitor Paraíba, fuzilou, goleiro, pegou, largou a bola, vai entrando para fora. Placar Guimarães. Desce para o campo do ataque, recebeu pela ponta, passou por um, recolheu, balou o gol. Bota fácil, fácil para o goleiro. Era, meteu na canhadinha para trás, isso vai cruzar, cruzou na boca do gol, de cabeça, cortou a zaga, é pênalti. É a penalidade máxima para o Asa, Vitor. Trinta e dois minutos, marca da Cal, vai Júlio Viçosa para a bola, caprichou para o gol. Asa! É o Vinegro! Asa! Júlio Viçosa! Garoto, baroto, esse Júlio Viçosa é danadinho, é malandrinho, toca fogo. Gol do Barro, o time do Asa recebeu, emendou para Didira, largou para o Viçosa, meteu o cabeção na bola, pro gol. Defende, não vale mais nada, Oswaldo Barro, o detalhe é que o Viçosa vai somente pelo setor Cagoto, passa Vitor Paraíba. Passou por um, recolheu, emendou na frente de Calcanhar, emenda, zaga, bola para fora. Lateral, cruzeiro praticamente, aí para a bola, Aurélio, caprichou, levantou, sacudiu na boca do gol, sucuri de novo. Que defesa! Morada construção, aí para a bola, daí o Socorro, balança de corda de pé, trocado pela ponta direita, cruzamento da grande área, para fora. Para fora, zaga do Asa, bota a bola para fora. Passou por um, por dois, tentou, a invasão, a bola sobrou, com batata, fuzilou para o gol, cortou a zaga. E a bola, e a dentro do gol, bota a bola para o Cruzeiro, para a batida do escanteio. Lá no direito do campo, a ofensiva autoriza o mato, a bola viajou na grande área, sucuri de munha, caço, afasta o perigo da grande área. A bola sobra, continua, de tempo, detona, torcedor do Brasil, quarenta e três. Olha o título, com a bola dominada, levantou na boca do gol, a bola espirrou na zaga, ali de fundo, escanteio. Tênis pé, a barra do de ponta Cagota, recebe, trabalha, pela meia, arramou, jogada para o atleta. Camisa de número 15, Lídio, bateu para o gol, pegou e não teve renda, e mingou na frente, Everton invadiu, vai tocar para o gol, golaço! Gol! Aza! É perto, é lindo, vai do Maza! Um golão, 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 golão! Quando desce o time do Maza na pressão, por ali, bola lançada para Tito, chega o goleiro, já acaba com a festa, vai levantar na grande área, a bola tocada por Neílson de cabeça, emendou na frente, sozinho, vai tocar para o gol, chegou primeiro, sucuri, acabou com a festa, não acontece nada, hein, Vitor? Cruzeiro mais uma vez na falha do Thalisson. Cruzeiro mais uma vez na falha do Pai. Cruzeiro mais uma vez na frente, sozinho, vai tocar para o gol, goleiro, se você achar, vai tocar para a festa, não tem saber que você tem dado um gol, col.